Considerado uma PANC, essa sigla quer dizer planta alimentícia não convencional. O Orapronobis, cujo nome científico é Perescia aculeata, é um super alimento. Guarde aí, muito importante. Desde a microbiota intestinal, onde ele é muito atuante, ajuda na modulação intestinal, tem muitos suplementos importantes, muitos nutrientes importantes, como vitamina A, vitaminas do complexo B, incluindo a B9, vitamina C, portanto ela melhora a nossa imunidade, a nossa resistência do nosso organismo e muitos outros nutrientes. Por exemplo, proteína, fibras, ela é uma planta maravilhosa. Vale a pena a gente conhecer, quem não conhece, e vale a pena a gente utilizar frequentemente, pelo menos duas, três vezes por semana, para melhorarmos muito a nossa saúde. Ela ainda ajuda no combate e na prevenção de todo tipo de anemia. Ajuda ainda a gente a ganhar massa muscular, ajuda a gente a fortalecer o nosso organismo, os nossos músculos, os nossos ossos. Ela também tem componentes como cálcio, magnésio, manganês, que ajudam ainda o nosso corpo a restabelecer a ordem e o fortalecimento osteoartrítico. Inclua o Oropronobis na sua dieta.